Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou perguntar pra você que filme que você tem assistido ultimamente E eu não tô falando de Netflix, nem do cinema que você tá indo, eu tô falando de outro filme Desse filme que passa constantemente dentro da sua cabeça, da sua e de todo mundo Então vamos dar uma olhada que canal que a gente tá sintonizando aí? Então pessoal, o vídeo de hoje, na verdade, eu resolvi fazer aqui um apanhado de duas perguntas de duas assinantes do canal Uma é a Vanessa Domingos da Costa, que tem uma dúvida, né? Como é que a gente faz pra lidar com o ego? Como é que é isso? E a outra pessoa é a Sasha Passos, que teve uma dúvida também Como é que a gente diferencia as reações de contração ou de relaxamento Se é uma coisa do ego ou se é uma indicação de um caminho verdadeiro Então essa história da gente conversar hoje sobre o filme que tá passando na sua cabeça A gente vai falar desse cara mesmo, do ego Como é que a gente diferencia se a gente tá com a atenção, a consciência, no ego ou fora dele Então eu vou colocar aqui, pra gente ter uma ideia do que eu tô falando Uma situação cotidiana A situação cotidiana é a seguinte Você tá em casa com uma pessoa com quem você convive Pode ser o seu marido, o seu namorado, a sua filha, o seu pai Alguém da sua convivência com quem você mora E se você mora sozinho, pensa numa situação em que você esteja na casa da sua família Ou na casa de uns amigos, num grupo de amigos Uma situação que você tá com gente com quem você convive E que supostamente essas pessoas te conhecem e você convive com elas Muito bem, então você tá lá na casa E é de manhã E alguém se levanta da cama Alguém ali do quarto E se arruma, e se veste E passa por você E essa pessoa não te diz bom dia Ignora completamente a sua presença E sai pela porta E vai O que acontece? Então eu vou dizer aqui várias possibilidades Uma coisa que eu tenho certeza que acontece É que vai passar um filme na sua cabeça Assim como passaria na minha Porque esse é o papel da mente Ela cria uma história em cima daquilo que está acontecendo Então em primeiro lugar a gente vai chamar isso que tá acontecendo de realidade Isso é realidade Mas existe algo acontecendo dentro de você na sua mente E o que tá acontecendo não é a realidade É uma fantasia Porque a mente cria pensamentos em cima de acontecimentos cotidianos o tempo todo Então a pessoa se levantou Passou por você, ignorou sua presença e saiu da casa Qual filme pode passar na sua cabeça? Vamos imaginar que seja um filme Meio de suspense Assim, de terror Então o filme passando é Essa pessoa É um psicopata Essa pessoa me ignorou completamente Porque ele tá com tanta raiva de mim Que vai fazer alguma coisa muito ruim pra mim Saiu, me ignorou e vai fazer algo muito ruim Vamos supor que seja o seu marido Então ele saiu Não falou nada E foi embora Então, nossa Ele tá com tanta raiva de mim Daquela briga que a gente teve Não sei quando Que ele tá indo agora Tomar a providência da separação O divórcio Aí você já vê a cena toda, né? O divórcio Você na frente do juiz O que vai acontecer com os seus bens E os filhos vão pra onde? O cachorro Bom, um filme de suspense De thriller Que vai te deixar como? Assim Nossa O que será que vai acontecer? Não é? Porque você tá vendo essa cena Outra cena pode ser que seja o contrário É você Que tá com raiva da pessoa Que por alguma discussão que vocês tiveram Você tá com alguma emoção negativa Com relação àquela pessoa E ela passou reto E saiu da casa e foi embora E você é o que pensa Ah, ainda bem que nem falou comigo, né? Eu tô aqui sossegada Aqui fazendo minhas coisas Graças a Deus não falou comigo E você tem uma Uma história simplesmente de alguém passando Te ignorando E você pode criar o filme Ah, finalmente Resolveu deixar de pegar no meu pé E não tá mais falando comigo Graças a Deus, né? E deixa a pessoa ir embora Pode ser Outra coisa Você pode se sentir ferido Magoado Que a pessoa não falou com você Nossa, como assim? O que será que eu fiz? A pessoa nem falou comigo O que será que eu fiz? Será que tem algo de errado? Será que foi o que eu falei ontem? E passa o filme de tudo Que você falou ontem E da pessoa passando Sem falar com você E do que pode acontecer Que ela tá brava com você E você se magoa Bom Portanto O filme na nossa cabeça Pode ser de terror Pode ser Uma novela Simplesmente tá passando uma novela Pode ser Um filme muito triste Né? O que acontece quando a gente vê um filme triste? Em tristeza também Bom Resumindo Essa Essa ferramenta Que a gente tem Que se chama mente Ela é a ferramenta principal do ego Número um Ele é Praticamente O general Aqui Do teu ego E cria O tempo todo Estes filmes A minha pergunta é a seguinte Se tem um filme passando E você tá assistindo esse filme Tem alguém assistindo o filme? Não tem? Minha pergunta é Quem tá assistindo o filme? Quem é que assiste esse filme? Pois bem Esse filme É assistido Pela consciência Então o teu eu A tua consciência É quem assiste o filme E ele se confunde com a história E ele pensa que ele é um personagem Dentro da história E que aquilo que tá acontecendo Numa tela mental É a realidade Quando a realidade não é essa Então voltando pra pessoa que saiu Você pode ficar com tanta raiva Incomodado Por que que a pessoa não falou comigo Que você se levanta Do que você tá fazendo Corre atrás da pessoa E grita com ela Ei Como assim sai Sem falar comigo? Né? O que você tá pensando? Ou então Você pode ter uma outra reação Você vai lá assim Ei Você tá bravo comigo? O que foi que eu fiz? E na verdade Tá acontecendo aqui Um choque de realidade Entre a realidade E o filme E você se coloca dentro do filme E reage Pelo filme Não pela realidade Deu pra entender? Então pra gente entender Quem é o ego E quem é o eu É um treinamento Você começa a perceber O que tá acontecendo E começa a perceber O filminho passando E você fala Ah Esse é o filminho passando Esse é o ego Olha o que o ego Tá criando Então o ego Tá criando julgamento Tá criando história Tá criando interpretação De uma realidade Que pode não ser nada daquilo A gente não sabe Por que a pessoa Se levantou E saiu Sozinha Sem falar com você Muito provavelmente É porque tem outra historinha Passando na cabeça dela E ela tá identificada Com aquela historinha Então Quando você começa A perceber esse filme E começa a perceber Que você tá assistindo O filme Saiba que esta É a consciência Então aqui tá Uma dica E o que eu quero propor Pra você É um treinamento Justo um treinamento Observa a realidade E perceba O filme Que tá passando E conforme Você vai treinando É igual andar de bicicleta Pra andar de bicicleta Em começo Você tem um pouco De medo da bicicleta Você não sabe Se vai subir Mas uma hora Você sobe E vai tentando Se equilibrar Assim é Começa a perceber O filme Andar de bicicleta Ah Olha aqui Tá passando Esse filme Olha a minha reação Olha o meu corpo Tenso Por causa do filme Não, peraí Qual é a realidade? A realidade É simplesmente A pessoa Passou E saiu Só isso Ponto final Ok? Aí você faz A checagem De realidade E percebe Quem tá assistindo O filme Eu vou dar mais dicas Sobre isso Em outros vídeos Então continue aí Nos acompanhando Mas a minha intenção Aqui primeira É que você perceba Quem você realmente é Ok? Muito bem Se você tá gostando Dessas dicas E das outras Por favor Continue nos acompanhando Assine o canal Acione o sininho De notificação E eu te convido Também Pra conhecer O meu site Que é O spiritcoaching.com.br Que tem muito material Lá Tem artigos Tem os cursos Que eu dou online E você vai me conhecer melhor E por favor Deixa aqui o seu comentário Se você gostou E o que aconteceu Com o filme Que você observou Na sua cabeça Vamos lembrar Gente? Muda de canal Tá? Beijinho E até semana que vem Tchau